Para onde você está indo, meu esposo? Eu tomei uma decisão difícil, tá? Estava me pesando bastante, mas tomei uma decisão, eu vou a Brasília. Eu vou apoiar os brasileiros todos que estão indo para lá, para não fazer uma mudança lá. Mas cansou de fazer carreata e passeata nos estados do Brasil, né? Ascansou, então agora o destino é Brasília. Nós só voltamos de lá quando nós mudar a Suprema. Eu não sei dizer para minha família quando eu vou voltar e se eu vou voltar, não sei se vou voltar. Vou me despedir sim, da mulher, dos filhos, dos netos, até dos meus pais que são vivos ainda. Vou me despedir sim, porque talvez a gente não volte. Mas o nosso objetivo é mudar a Suprema Corte. Eu não sou contra Alexandre Moraes, Marco Aurélio, Lewandowski, Dias Toffoli, Barroso, mais uns dois, três ali que completam os onze. Eu não sou contra vocês, sou comunista ou mandado por alguém. Vocês têm que ser mandados por nós, não por um lado da banda ruim. Vocês estão obedecendo a ordem de quem não presta, tá? Vocês não estão trabalhando para nós, que vocês são nossos empregados, se chamassem vocês de ministros, né? Eu não tenho vocês comunistas, eu tenho vocês como uns homens, umas mulheres que estão ali, mandados por um pessoal comunista. Vocês se sentem bem? Nós sentamos muito bem aqui no Brasil, assim, que vocês querem ser comunistas, a gente se abaste do Brasil. Eu não tenho como dizer para vocês, por exemplo, vocês querem mudar nós? Como vocês querem mudar nós? E não os homens dentro da Suprema Corte? Mudar nós, fazer nós virar ser comunistas, mas não querem? Quem são vocês para fazer? E aí tu, Moraes, prendendo os que estão incentivando para nós ir ali conversar com vocês? Tu acha que vai prender 50 milhões de brasileiros, Moraes? Tu acha que vai prender eu, talvez, que eu sou só mais um? Mas eu quero ver tu prender 50 milhões de brasileiros. Eu vou te avisar, Moraes, o seguinte, ó. Nós temos indo para Brasília, esses que estão indo, nós só voltamos quando nós afastar vocês do Supremo, tá? Pode ser que eu não chegue lá, tu vai me prender antes, mas são 50 milhões daí para cima de brasileiros. Vocês não vão conseguir fazer isso. É muito difícil nós sair e largar o nosso serviço. Este vídeo é um alerta. É um grito de alerta para o que pode acontecer no dia 7 de setembro. Temos que tomar as providências cabíveis, porque o que está sendo programado para o dia 7 de setembro é que haja um corpo estendido no chão. O meu temor que eu tinha lá em maio pode se concretizar em setembro. Quando eu me posicionei primeiramente contra aqueles atos contra Bolsonaro, não pela pauta, mas pelo contexto, eu tinha medo de ter, tanto em maio como em junho, um corpo no chão. Era esse o meu temor, o principal temor. Pois eu acho que podemos ter em setembro. Podemos ter o dia da nossa independência do Brasil, que pode ser também a dependência ou a subjugação de um pensamento autoritário, de um pensamento ditatorial, que é o pensamento do Bolsonaro. Estas cenas que você viu aqui, este pequeno trecho deste vídeo de dois minutos, mostra como o bolsonarismo tira o centro das pessoas, tira a capacidade das pessoas enxergarem a realidade. O bolsonarismo tem feito isto muito bem, como o lulopetismo também tem feito isto. Porque aqui nós estamos falando de fanatismo, especificamente de fanatismo político. Inclusive, para desagradar alguns, eu também vou falar daqueles que são fanáticos a Ciro Gomes. Então aqui é geral e restrito. Nós temos um problema de fanatismo político, de quase que colocarmos os nossos políticos como deuses ou semideuses, ou colocá-los numa vala muito baixa. Aí a gente é muito radical. Ou adora ou os detona, os odeia. Esse sentimento extremista é que tem levado o Brasil à bancarrota. Nós não podemos ter veneração, seja por Ciro, por Lula, por quem quer que seja, colocando-os como deuses, como um ser supremo. Nós podemos ter admiração pelos nossos, vamos dizer assim, pelas nossas escolhas. Nós escolhemos, nós gostamos deste candidato, enfim. Podemos ter um carinho pela pessoa? Podemos. Mas o carinho dessa pessoa não pode nos tirar a criticidade. Eu gosto do Ciro Gomes, acho que é um cara muito inteligente, muito articulado. Mas reconheço que em alguns momentos o Ciro já teve o seu momento de pisar na jaca. E aí? Mas ele pisou na jaca, mas não roubou. Mas teve momentos de rompantes na sua história. Como eu também tive os meus momentos de rompantes. E não estou aqui julgando o Ciro. Quem sou eu para julgar alguém? Então assim, a questão hoje é que 7 de setembro, para os bolsonaristas fanáticos, para os lunáticos que perderam a capacidade de pensar, que perderam o cérebro, que o cérebro está derretido, ele significa o que significou as cruzadas pela reconquista de Jerusalém na Idade Média. É o dia que eles vão para lá e se tiver que morrer, eles vão morrer. Se tiver que matar para dar uma estabilidade para este tirano que está aí, eles vão fazer. Portanto, nós estamos num perigo eminente. Num perigo porque nós não temos forças policiais que talvez estejam dispostas a conter o derramamento de sangue. Talvez essas forças também vão estar apoiando o derramamento de sangue, porque as forças militares e as forças policiais dos Estados estão sob o julgo do bolsonarismo. Vocês, bom, tem aquele episódio clássico aqui em Porto Alegre, né, que a moça foi, né, foi conduzida para a polícia porque foi bater panela quando esse boçal esteve aqui, né, na sua motossiata. Portanto, meus caros, o momento é muito grave. O momento é tão grave quanto o de 25 de agosto de 61. Vamos orar, meus amigos, né, nós que temos alguma fé, por favor, vamos orar. Vamos colocar nossas orações para que a gente possa não alimentar este ódio. Dia 7 de setembro é um dia que a gente não deve ir para as ruas. Nós, democratas, não devemos ir para as ruas. Vamos ficar em casa. O dia do democrata sair para a rua no Brasil é dia 14. Deixa eles... Eu espero que seja um fiasco, porque se for um fiasco retumbante, que pode também ser o dia 7, nós podemos sorrir com a vitória. Aí vai ser a grande derrocada de Bolsonaro. Mas nós não podemos alimentar, né, este ódio aceitando a provocação desta gente que não presta. Porque esta gente não presta. E existe pessoas de bem, como é o caso desse senhor aqui, é uma pessoa de bem, mas que infelizmente teve o seu cérebro secado, diluído, desmanchado, pelo ódio que o bolsonarismo alimenta nas pessoas. É muito triste isto. Nós vimos o fantasma de um comunismo que não existe. Nós sabemos que não existe comunismo no Brasil, nem no mundo. Mas as pessoas precisam deste fantasma para alimentar a sua luta. Tal qual aconteceu na Idade Média em que a representação do diabo secava as mentes. E geravam todo tipo de caos mental e todo fenômeno de, realmente, mortes terríveis. Aí está a Inquisição para exemplificar o que eu estou falando. Momento de muita apreensão para nós democratas. Vamos reagir. Vamos reagir com a lógica e não cair na provocação. É isso que eu posso dizer. É isso que eu posso dizer. Tá. Muito bem. E até a próxima hora. Vamos agradecer. Até a próxima. Obrigado.